Vem comigo na 3, vem comigo na 3, olha só. Uma mulher denuncia o ex-companheiro por conta das constantes ameaças. O homem, ele usa perfis falsos nas redes sociais pra ir lá intimidar a vítima. E olha só que já existe uma medida protetiva em vigor. História que a Camila Rodrigues conta. Essa mulher prefere não mostrar o rosto porque está apavorada. Eu não saio de casa, eu tenho medo de tudo, pânico, eu não durmo à noite, eu não como direito. Às vezes eu passo dois, três dias sem comer, por medo. Eu tenho medo. Ela diz que está sendo ameaçada pelo ex-companheiro, com quem ela teve um relacionamento de quase dois anos. Ele sempre foi uma pessoa que bebeu demais. E ele pegava e sumia, me deixava chorando, sem saber pra onde que ele ia. Há um ano, ela terminou o namoro. Acabou porque ele fez uma dívida comigo, né? E é quase quatro mil reais. E eu cobrei ele essa dívida. E foi onde começou tudo. Foi as ameaças, ele falou que se eu prejudicasse ele, se eu fosse registrar uma ocorrência, ou prejudicasse ele, eu ia me ver com ele. E realmente, hoje eu estou me vendo com ele. Segundo a vítima, foi depois que o casal terminou que as ameaças começaram, tanto por telefone, quanto por mensagens. Ela registrou três boletins de ocorrência num prazo de seis meses, e solicitou a medida protetiva que ainda está em vigor. Mesmo depois do documento que obrigava o ex dela a ficar longe e não manter qualquer tipo de contato, a vítima continuou recebendo mensagens com ameaças, só que com números diferentes e de perfis fakes. Nessa mensagem, a pessoa escreve, vou te achar e colocar fogo em você viva. A vítima pergunta, isso é uma ameaça? E a pessoa responde, não, só para ficar ligada mesmo, vou rastrear você. E depois ainda diz, primeiramente vou rapar sua cabeça. Em uma rede social, um perfil falso faz chacota e diz, você nunca vai deixar de me amar. Depois coloca, minha vida é sua. A vítima o xinga dizendo, vai para o inferno. E a pessoa responde, eu irei só se eu levar você junto comigo. Em lives que a vítima fazia na internet, usuários falsos invadiam a transmissão. Um deles escreveu, cabe uns quatro tiros nessa testa. A vítima teve que se esconder por causa da quantidade de mensagens que recebe diariamente de muitos perfis. Ela tem até medo de sair para trabalhar. Eu sou corretora de imóveis, tenho 11 anos. E eu sempre fui muito bem sucedida nas minhas vendas. Hoje eu não tenho coragem de pegar um plantão em uma rua. Hoje eu não tenho coragem de pegar e sair fazendo uma ação. Não tenho coragem para isso, não tenho. A mulher também recebeu uma mensagem para que ela fizesse a retirada da queixa e da medida protetiva. O pedido veio de um perfil fake e diz, Só que a vítima continua recebendo ameaças e não pretende desistir. O que já aconteceu desde o dia que você pediu a medida protetiva até hoje, que te deu mais segurança? Nada. O que você quer que aconteça com ele? Eu quero que ele me pague o dinheiro que ele me deve e eu quero justiça. Olha só, hein, pessoal. O suspeito seria policial militar. Por isso, nós procuramos a PM para saber a situação dele e o que está sendo feito em relação a esse caso. Mas ainda não obtivemos retorno. Entramos também em contato com a polícia civil que ainda não respondeu. História estranha, hein? História estranha, hein? Será que o pessoal não vai responder, não? O espaço está aberto. Nós vamos continuar acompanhando.